Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais três itens limiteds aqui, beleza? Galera, cria um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal descrição do vídeo, comentário fixado Galera, os três itens estão disponíveis agora, vou tá mostrando os itens aqui, vou tá falando com outras cópias Esse aqui, mil cópias, essa mochilinha, essa blusa aqui, mil e quinhentas cópias Essa outra mochila aqui, duas mil cópias Galera, pra pegar esses três itens, é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês o que tem que fazer Pessoal, nós tá no jogo, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, eu vou tá explicando aqui bem rapidinho como que funciona o jogo aqui, pra você estar tentando ganhar os itens aqui Galera, aqui é o seguinte, funciona com pontos, como ganhar ponto? Parece essa estrelinha, você clica, você vai ganhar o tanto de ponto, tem dentro Dançando aqui, galera, por meia hora, você vai tá ganhando 5k de pontos e se mexer, reseta Então, você tem que deixar aqui E aqui, galera, cada cinco minutos, você pode estar rodando a roleta aqui Você pode estar ganhando itens limiteds, pode estar ganhando patch, pode estar ganhando ponto Pode estar ganhando aqui, é, boost, beleza? Então, e aqui, galera, todo dia que sentar, você pode estar resgatando aqui Eu não vou conseguir que eu já resgatei aqui, então eu tenho que esperar 20h Beleza? Galera, tem um código desse mapa, tá lá na comunidade Eu postei lá, ele vai funcionar por 18h, ainda vai funcionar por mais umas 15h Então, quem não resgatou, resgata lá, é 30 mil pontos Beleza? Os itens novos que chegou, estão aqui, galera, ó 2E VIP, galera, você tem que ter o passe VIP, que é essa mochila aqui, ó Tem que ter o passe, se não tiver o passe, não consegue resgatar Ela é 700 mil pontos A brusa aqui, galera, é 1.350.000 E a bolsa aqui, é o único que dá para resgatar sem ter o passe, que é 1.000.000 Beleza? Juntando aí os pontos, você consegue estar resgatando Mas tem outros itens aqui que dá para resgatar Tem essa outra bolsa Tem esse negócio aqui Tem vários itens aqui que dá para resgatar Mas, ó, vários Tem vários itens aqui, galera, que dá para resgatar sem o passe Mas esses dois aqui, é com o passe VIP E esse aqui não Beleza? Beleza? Tem uns mochilas bacanas aqui, galera Ó, bonitinho, ó Mais uns é VIP Esses daqui em cima que tem a bolinha aqui São pagos Beleza? Então, galera, é isso que você tem que fazer aí Juntar os pontos aqui E estar resgatando aqui Os itens aqui Beleza, pessoal? Então é só estar farmando os pontinhos aí Vai lá na comunidade Tem um código lá Quem não usou Aproveita para resgatar o código lá 30.000 pontos Beleza? Galera, então é isso Todos os links da descrição do vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adiós e tchau E aí E aí